Você merece ficar com alguém que te dê valor, que goste do seu, do seu, do seu jeitinho engraçado, da sua meiquize, você é adorável e muito sexy também, sabe? Alguém que acorda de toda manhã pensando assim, ai meu Deus, eu, 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 eu na mão, sabe alguém que faça você se sentir bem? Eu imploro por amor, por cariça e atenção, mas você sempre insiste em dizer não, iludida numa vida que não tem sentimento algum, deixa eu te provar que eu não sou qualquer um Sou um cara romântico que tem sentimento, quer alguém pra vida inteira e não só por um momento Você acha que eu sou bobo por pensar assim, só porque o amor é o que eu quero pra mim Preste atenção no que agora eu vou dizer, agindo desta forma só você quem vai entender Vai aparecer quem me tire na solidão e quando você me quiser Vou te dizer não Vou te dizer não Eu imploro por amor, por cariça e atenção, mas você sempre insiste em dizer não Eu imploro por amor, por cariça e atenção, mas você sempre insiste em dizer não, não só por um momento Você acha que eu sou bobo por pensar assim, só porque o amor é o que eu quero pra mim Preste atenção no que agora eu vou dizer, agindo desta forma só você quem vai entender Vai aparecer quem me tire na solidão e quando você me quiser Preste atenção no que agora eu vou dizer, agindo desta forma só você quem vai entender Vai aparecer quem me tire na solidão e quando você me quiser Vou te dizer não 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 Preste atenção no que agora eu vou dizer, agindo desta forma só você quem vai entender Vai aparecer quem me tire na solidão e quando você me quiser Preste atenção no que agora eu vou dizer, agindo desta forma só você quem vai entender Vai aparecer quem me tire na solidão e quando você me quiser Vou te dizer não Vou te dizer não Vou te dizer não Vou te dizer não Vou te dizer não